O momento é de solidariedade. Nós da Avivá estamos aqui em Tepsirica, na Santa Casa de Misericórdia, realizando um ato de solidariedade. Hoje estamos doando meia tonelada de alimentos para apoiar essa instituição tão querida por essa cidade e querida também por nossa empresa. Nós sabemos que o momento é de grande impacto para a sociedade e ações como essa trazem um pouco mais de alívio para a população e a sociedade em geral. A Avivá tem consciência do seu papel social e não pode ficar de fora dessas ações. É muito importante no momento tão difícil que estamos vivendo. Todas as instituições brasileiras e principalmente as Santa Casas que sempre passam por dificuldades, sem nenhum tipo de apoio dos governos federal, estadual e também, às vezes, em alguma cidade do municipal, ter a participação de uma empresa regional nesse momento para que a Santa Casa não possa expender tantos recursos públicos nessa questão da alimentação. É muito importante essa ação da empresa e o município agradece de coração essa doação. A Santa Casa hoje representa para a população de Tapicirica uma mãe que acolhe seus filhos no momento da sua doença, do seu problema de saúde, está sempre aberta a receber o povo de Tapicirica. Então é muito importante somar forças com o Executivo Municipal, a Santa Casa, a população de Tapicirica e as empresas parceiras deste município e também desta instituição. Em primeiro lugar, eu quero agradecer a Vivar, especialmente na pessoa em sua e também ao seu presidente, o José Magela, que eu tenho tido já o prazer de conhecê-lo, agradecer essa gentil e generosa voação para a Santa Casa. A Santa Casa é uma entidade pública, filantrópica e que 85% do seu movimento é do SUS. Então, atendendo só o SUS, ela tem muita dificuldade financeira em se manter equilibrada constantemente. Então nós agradecemos imensamente essa generosa doação que vem através da Vivar e me faz lembrar do seguinte, que é através do dia das mães e a Santa Casa está recebendo um presente de a filha de Tapicirica, que aí alcançou sua independência e tem progredido com muito sucesso. Então esse presente, essa doação, ela tem um significado muito importante para nós, como um presente recebido de uma antiga filha. A Santa Casa já prestou inúmeros serviços, a comunidade São Sebastião do Oeste, do Massaro, e ainda às vezes a gente pode prestar algum serviço. Então, ficamos muito gratos, muito agradecidos e esperamos o seguinte, que esses presentes podem ser constantes anualmente, os abertos dos dias da manhã. E nós vamos ficar muito satisfeitos, como já estamos, com essa empresa importante que é a Vivar. Então, muito agradecido, muito obrigado a vocês e isso vai ser muito útil para as finanças da Santa Casa. Muito obrigado. 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 Obrigado.